O Palmeiras venceu o Cuiabá na Arena Pantanal por 2 a 0, neste sábado e diminuiu a distância do Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro, para 11 pontos. Apesar disso, o técnico Abel Ferreira manteve o pensamento de que será difícil disputar o título. Fizemos um belo jogo em que o resultado foi positivo, era essa a nossa intenção. O Botafogo tem uma margem super confortável para perder jogos, e ainda continuar na frente, não alterem nada aquilo que eu já disse. Tem tudo para ser campeão esse ano, e já disse isso atrás, nossa obsessão é melhorar nossos processos, só isso. O Botafogo empatou em 0 a 0 com o São Paulo, e manteve longa invencibilidade na temporada 2023. Com o resultado, o Glorioso chegou a 17 partidas sem ser derrotado. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.